Nós é iluminado, menino abençoado Hoje é consagrado, vem ser o favelado Mas o menor da capital, o bem vence o mal É fora do normal, fica nesse natal Fala aí, qual guerreiro nunca sofre? Vem na bala ver o pecar Pela minha família, minha quadrilha Mas cedo hoje eu fui pro corre No intuito de fazer malote A meta é escuro no norte Caminhada linda, quem zombou e a presença é a gangue mais forte Quanto não se afundou na qualquer Não fui de embalo, pensei lá na frente Não fui só mais um, nessa louca vida No farol do deserto, nas almas perdidas Quanto não se afundou na qualquer Não fui de embalo, pensei lá na frente Não fui só mais um, nessa louca vida No farol do deserto, nas almas perdidas Menino abençoado, hoje é consagrado Venceu o favelado, mais o menor da capital O bem venceu o mal É fora do normal Foi que é nesse natal Abençoado, bonito Ninguém dava nada não Dividimos pão com ovo frito Fala gente, tempo difícil Hoje é só fumando ice no toque do nivo Que ninguém vê nossa luta Dizem que ostentamos e tentaram Nos derrubar Que se espalharam no tempo Eu prossigo atento ao jogo da vida Pra fazer virar Agora passaram a tacar a chucra A chuva de chapar Comemorar Vem nessa picadilha surta Mas não foi pro estúdio na chuva Quem tava lá Eu sei de qual quem tava lá Nos dedos da mão Dá pra se contar E eu sei bem E eu sei bem E eu sei que tem um desmaiado Do impossível E vem pra iluminar Vem pra iluminar Mas é iluminado Vem no abençoado Hoje é consagrado Venceu o fado e o alto Mas o menor da capital O bem venceu o mal É fora do normal Farga nesse Natal Tudo que eu tenho hoje é mérito de Deus Abençoado sou demais pra reclamar Lembra do Natal de 2011 Minha mãe sem condição pra poder me ajudar Já faltou na mesa, já faltou o buque Sem dinheiro no bolso Com Deus e saúde Mas eu não deixei de acreditar Sei que leva tempo pra chegar Maris que naveguei Só Deus que tava lá E as vezes que chorei Veio me consolar Me perdi Me achei Sua luz me guia Se oração do justo tem poder Sou uma prova viva pra falar Abençoado Iluminado Nesse ano novo vai ver nós de fogo Levando uma com os vidro baixo Abençoado Abençoado Impila em pilha No safra é uma milha Uma pena nela e muita fé pra minha manzinha Olha e agradeço pelo dia do dia Só eu sei o preço da minha grande correria Jogador caro Tendo artilheiro Vagabundo Nato Funk é Só tem por amor Por isso finge Só tem por amor Por isso finge Nego se pergunta como carinha que mora na galinha Tá de B&M do ano Já me vi feliz Viste sozinho Mas pra mim Deus teve grandes Nós é iluminado Ele não abençoado Hoje é consagrado Vence o favelado Mais um menor da capital O bem vence o mal É fora do normal Fica nesse local Fica nesse local Nós é iluminado Menino abençoado Hoje é consagrado